E a Coreia do Norte continua espalhando fake news por toda a internet através de seus líderes. Além do Pokémon coreano, o grande ditador do país, o Kim Jong-un, agora foi a vez da sua irmãzinha mais nova, a número 2 do governo e tida por muitos como a mulher mais cruel de toda a Coreia, Kim Il-jong, que disse essa semana que a Ucrânia tem aspirações nucleares e tenta conseguir com os Estados Unidos uma bomba atômica. Para piorar muito a situação, parece que a Rússia está completamente desesperada buscando apoio justamente na Coreia do Norte, querendo trocar comida por armamento. Para você entender tudo o que está rolando na guerra da Ucrânia e na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E hoje vamos falar de uma pessoa que figura pouco na mídia internacional, mas dizem que dentro da Coreia do Norte, manda tanto quanto o irmão lunático, o pão de queijo, o gordinho norte-coreano, o Pikachu da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Estamos falando da irmãzinha mais nova, a número 2, dizem que é a mulher mais cruel de toda a Coreia, a Kim Il-jong. Quem é essa pessoa e o que ela disse recentemente? Se liga aí na reportagem que eu separei para você, reportagem do antagonista que diz assim, irmã de Kim Jong-un acusa Zelensky de ambições nucleares. Então parece que agora a Ucrânia está querendo armas nucleares, segundo a Coreia do Norte. Imagina o nível de influência que a Coreia do Norte deve ter no cenário internacional para conseguir informações que só ela anda propagando por aí. Mas não deixa de ser curioso, então vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender tudo o que está rolando. A Coreia do Norte, que tem se alinhado cada vez mais com o Kremlin, criticou o governo da Ucrânia por pedir mais armamento aos Estados Unidos. E tem que pedir mesmo, está tentando se defender de uma invasão injustificável do imperialismo de Putin. Aliás, olha a situação, o Putin está instalando armas nucleares em Belarus. Isso é extremamente preocupante e pode sim motivar a Ucrânia a tentar se defender de alguma forma. Eu acho que é no mínimo legítimo. Vamos continuar aí. Kim Il-John, lá na foto da thumbnail que eu te mostrei, irmã do ditador Kim Jong-un, acusa Kiev de estar por trás de uma campanha online para que a Ucrânia solicite armas nucleares aos Estados Unidos em resposta à iniciativa russa de colocar armas nucleares táticas em Belarus. Como eu disse, eu acho extremamente legítimo. Aliás, a Ucrânia que talvez tenha cometido o maior erro estratégico do século XX, quando resolveu acreditar, sabe em quem? Nos russos. Não se confia em palavra de russo, já deu para perceber. Isso desde o período da Segunda Guerra Mundial. Isso se repete agora. Quando a Rússia, com apoio americano e inglês, cedeu todo o seu arsenal nuclear para a Rússia. A Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Você imagina, se a Ucrânia hoje tivesse esse arsenal, você acha que ela estaria sendo invadida e tendo esses problemas com a Rússia? Com certeza não. E agora, segundo a irmã do Pokémon, a Kim Il-John, a Ucrânia estaria solicitando aos Estados Unidos armas nucleares para poder se defender de um possível ataque que poderia ser lançado, inclusive, da região de Belarus, que faz fronteira ali, está muito próximo ali da capital, Kiev, inclusive, a partir do norte. Para finalizar, a irmã de Kim Jong-un, que oficialmente é a vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Ave Maria, muita coisa, né? É uma das vozes mais agressivas do regime norte-coreano. A mulher é meio doida mesmo, ela tem uma cara meio de psicopata, não tem não? Olha aí a situação. Pois é, então a Coreia do Norte, além de ser uma fábrica de fake news, uma fábrica de famintos miseráveis, também é uma fábrica de lunáticos. Eu acho que a família tinha problema para todo mundo. E aí, agora tem esses dois líderes aí. Inclusive, já dizem que estão preparando aí a filha do Kim Jong-un para assumir o governo, caso ele venha a passar dessa para melhor, digamos assim. Agora vamos para a segunda notícia aí que eu quero trazer para você. Notícia de O Globo. Essa notícia aqui, muito, muito importante, impacta diretamente na guerra da Ucrânia. Rússia quer trocar comida por armas da Coreia do Norte, diz Estados Unidos. Uma fontinha um pouco mais confiável. Mas lembrando, na geopolítica internacional, cada um diz o que quer, espalha a informação que quer para ver se cola e consegue alguma vantagem com relação a isso. Não ache que é só a Coreia do Norte, só a Rússia que não tem palavra, não. Na geopolítica internacional, a hipocrisia é o que reina. Agora, algo é muito importante e precisa ser dito nesse vídeo. Olha só, a Rússia não está querendo trocar armas por dinheiro, armas por tecnologia. Não, está querendo trocar arma por comida. Por quê? Porque eles sabem, e o mundo inteiro sabe, embora a Coreia do Norte, Pyongyang, que é a capital, tente evitar isso a qualquer custo na mídia internacional, o povo norte-coreano é um povo de famintos. Eles passam necessidade a alimentar. Tem gente na Coreia do Norte que morre de inanição porque falta comida para os norte-coreanos, embora o país seja uma potência nuclear. É um país economicamente atrasado, destruído, arruinado. Por quem? Sim, pelo comunismo, pelo comunismo, pela ditadura de uma família que acha que vive na Idade Média lá da Europa, da monarquia absolutista. Isso é um absurdo, infelizmente o povo norte-coreano vive como refém de uma elite militar maluca, maluca. Eles são lunáticos. A grande verdade é essa. A Coreia do Norte é um país que precisaria ser estirpado do mapa. Quando eu digo país, eu estou falando do governo, porque a população norte-coreana, coitada, nada tem a ver com isso, é completamente ignorante e alheia ao que rola no mundo, porque o controle estatal lá é completo sobre a sua população. Letrinhas pequenas, o que os Estados Unidos têm a dizer aí dessa suposta troca de armamentos por comida? O porta-voz da Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, denunciou um suposto acordo de armas entre Rússia e Coreia do Sul. Com certeza está errado aqui na redação do Globo, é Coreia do Norte. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Kirby afirmou que os Estados Unidos têm novas informações sobre o tratado. Segundo o porta-voz, a Rússia está tentando enviar uma delegação, agora sim, à Coreia do Norte, para oferecer comida em troca de munições. Está faltando bala, está faltando munição lá na frente de batalha, no fronte, na guerra da Ucrânia. A Rússia, que imaginava que iria nadar de braçada, dominar rapidamente a Ucrânia, está se deparando com uma guerra sem fim. E nesse ponto, a gente vai fazer vídeo aqui mais para frente a respeito disso, uma guerra de longa duração, tende a favorecer a Rússia, que tem muito mais capacidade de ataque e de defesa do que a própria Ucrânia, uma vez que o Ocidente, em algum momento, vai acabar se cansando dessa defesa da Ucrânia. Claro que a Ucrânia é a linha de frente ali, é a porteira da Europa. Se o Putin conseguir passar pela Ucrânia, pode ter certeza, nada vai parar o Putin, a não ser que mesmo vencendo a Ucrânia consiga colocar tantas baixas, mas tantas baixas a Rússia, que ela vai ficar completamente esfacelada economicamente, militarmente e não tenha poder, mas sairia com muita moral. Para finalizar aí, Kirby garante que, abre aspas, os Estados Unidos estão monitorando de perto, fecha aspas, o suposto acordo. Ele também acrescentou que qualquer tratado de armas entre Rússia e Coreia do Norte seria uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, Conselho que é uma piada. Aliás, a ONU como um todo é uma piada, uma instituição antidemocrática, uma instituição que tem um grupinho, uma patota, que tem assento permanente, que tem poder de veto, enquanto os outros países são coadjuvantes, mas assim, de muito longe. A ONU é uma instituição que se não existisse, não faria muita diferença no mundo. Essa é a grande verdade. O Conselho de Segurança é uma piada, é uma balela. Só para você ter uma ideia de como é uma piada, farei vídeo essa semana a respeito disso. Provavelmente hoje ainda, hoje não, no dia que você está assistindo. Você sabe quem acabou de assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU? Fala para mim. Sim, exatamente, a Rússia. Um país agressor, um país invasor, agora é presidente, é líder do Conselho de Segurança da ONU. É ou não é uma piada de mau gosto? Então está aí a Coreia do Norte, uma potência nuclear, mas uma potência falida, comandada por líderes lunáticos de uma mesma família, os pokémons norte-coreanos simplesmente estão elevando o seu país a total fracasso internacional. A Rússia tentando se aproveitar disso, tenta trocar munição por comida, porque é a única coisa que a Coreia do Norte pode oferecer, munição, porque lá falta comida para a própria população norte-coreana. O que você acha dessa situação dos norte-coreanos que vivem sobre essa ditadura? E para você, irmã de ditadorzinho, é o quê? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E claro, se você gosta da Atualiza aí e chegou até aqui, vem para o lado de cá, ajude a gente a chegar à nossa meta de 100 mil inscritos. Clicando aqui, clica na logo do canal que está aparecendo aqui. Neste momento, vem para o lado de cá e não esquece de badalar o sininho das notificações. Para você receber todos os vídeos do canal, são vídeos diários, muitas vezes mais de um vídeo por dia. Então, para você não perder nada, clica badalando o sininho aí. Claro, deixa seu like, porque a gente quer dominar a plataforma. Esse é o nosso objetivo e para isso eu conto muito com a sua ajuda. Tenho certeza, deixa esse seu like, vai ajudar demais aqui no canal. Obrigado de coração, tamo junto. Eu volto no próximo episódio. Fica com Deus e até o próximo Atualiza aí. Tchau. Tchau.